Uma perguntinha rápida para você, por acaso o seu bonsai já foi atacado por formigas? Dentro do vaso, se já foi, vou dar uma dica para vocês, assiste o vídeo até o final. E se não foi, fica antenado também, porque o dia isso vai acontecer com você. Então, segue no vídeo. Olá amigos e amantes da Artinho do Bonsai, aqui quem fala com vocês é o MacDonald Fernandes, junto com essa azaleia linda, 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 que está bem saudável. E eu vou responder hoje a galera que me pediu, nossa gente, eu recebo vários e vários e-mails do pessoal perguntando, falando assim, Mac, eu fui atacado por formigas. As formigas entraram no vaso do meu bonsai, o que eu faço? Gente, isso é mais comum do que parece, tá? As formigas adoram os vasinhos de bonsai, não sei porquê. Inclusive, eu estou com uma aqui que está com formigueiro e eu vou ter que combater essas bichinhas. Formiga nunca é bom perto dos nossos bonsais, tá? Se ela não estiver trazendo doença, elas vão cortar todas as folhas, então, fiquem antenados nas suas plantas. Se tiver formiga, tem que combater. E eu vou ensinar a primeira, o primeiro método que eu faço para matar as formigas no vaso do bonsai. Segue aí. O processo, gente, é bem simplesinho, não tem segredo nenhum. Você vai pegar o tanque da sua casa, vai encher, tem que ficar o vaso inteiro submerso, igual vocês estão vendo aí nas imagens. Totalmente submerso. Esse período que a planta vai ficar aqui é de 24 horas. Essa planta vai ficar mergulhada durante 24 horas na água para que as formigas se afoguem. E os ovos que estejam lá não tenham oxigênio, também morram. De vez em quando, vai acontecer das formigas continuarem lá. Porque, às vezes, um ovo ou outro eclode e eles conseguem se proliferar ali novamente muito rápido. Então, repete o processo. Mais uma vez, durante 24 horas, tá? Gente, tenha um bom senso, pelo amor de Deus. O bonsai, ele não pode ficar mergulhado na água o tempo todo. Isso aqui é só para um caso extremo de ataque das formigas, tá? Se atentem a isso. O bonsai não pode se você fazer isso aqui direto. Se você fizer durante 1, 2, 3, 4 dias, beleza. A planta vai ficar um pouco debilitada, vai sofrer um pouco, mas ela sobrevive. Se você fizer mais do que isso, você mata a sua planta. Se atentem a esse detalhe, fechou? Então, vai acontecer de alguns casos, o vaso ser grande, tá? Ou pode ser bacia também. E você não vai conseguir fazer isso aí na sua bacia, né? Porque senão vai ter um tanque gigante para mergulhar ela lá. Se você tiver, perfeito. Show de bola. Você vai matar todas as formigas que estão ali. Nesse caso, o que eu aconselho para vocês, que é o que eu faço aqui, é usar um remedinho chamado Formilix. O Formilix é um veneno piretróide, que não vai matar a formiga na hora. O que vai acontecer é que você vai pegar o rastro ali das formigas, aquele rastrinho delas, você vai espirrar ali com spray naquelas formigas que estão naquele rastro. Fechou. Feito isso aí, acabou. Você já matou o formigueiro todo. Porque as formigas, elas se comunicam pelas anteninhas. É igual a abelha. É igual esses outros insetos. Outros insetos. Então, elas vão ali contaminar uma a outra. E todas as formigas, elas têm esse meio de comunicação lá no formigueiro. E vai chegar até na rainha, gente. A rainha vai para o Beleléu também. Então, se você quer matar as formigas, principalmente as cortadeiras, fiquem antenados com as formigas cortadeiras. Porque é legal quando você quer fazer uma desfolha. Você põe lá para a formiga cortadeira, ela limpa tudo. As azaleias, as formigas adoram. Elas vão lá, comem, deixam tudo limpinho. Aí a planta tem que pegar todas as forças que ela tem na raiz para poder vir com a folhagem nova. Aí as cortadeiras vêm de novo e creu. A planta já está sem força e aí a cortadeira vem de novo. É isso que mata. É a sequência de desfolha nas plantas. Então, se tiver cortadeira perto da sua casa, usa formilix, porque é tenso, viu, gente. Para matar o bonsai, ó. É muito, muito rápido mesmo. Eu acho que com umas três desfolhas, você já perde a planta. Porque a planta fica muito, muito fraca. Tá ok? Essa era a dica que eu tinha. Ah, se ficar alguma dúvida aí, gente. Ou alguma coisa que eu devo acrescentar no vídeo, falar no ABC do Música Responde, posta aqui nos comentários para a gente. Fechou? Porque assim eu consigo atender a todo mundo. E eu leio todos os comentários, tá? Todos os comentários eu leio aqui do nosso canal. Para quem estivesse perguntando, essa aqui é aquela azaleia chorrinho que eu fiz alguns vídeos atrás aí. Então, ela está com uma folhagem nova que eu tive que usar malachion nela. Ela estava com muito ataque de mosca branca. Então, quando é muita música branca, a gente usa malachion e acaba. E a planta está bonitinha, gente. Está ficando linda. Estou usando o Thai Gold nela. Ela está... Ó, esse cara aqui eu vou posicionar ele. Para cá, para cá. Para dentro. Não tem nada aqui. Joga esse cara para cá. E logo, logo vai ter uma atualização dela aqui no canal. Fechou? Se gostou do vídeo, já sabe. Deixa o like para a gente. Se estiver precisando de alguma coisa para o seu bonsai, entra na nossa loja www.mecedobonsai.com.br e lá você encontra tudo, tudo, exatamente tudo para o seu bonsai com a garantia que entrega na nossa loja. Beleza? Um abração e até o próximo vídeo. Tamo junto! Tchau!